É... Sejam bem-vindos ao quarto dia em The World Ends, o senhor. Isso! Eu venci! Não é justo, Nekyu. Quando foi que você se tornou um expert no Team Pin? Ah, e por que eu deveria te responder isso, afinal? Que tal porque eu estou perguntando? Bom, pode falar, você estava treinando secretamente. Olha, uma vitória é uma vitória, tá legal? O que significa que vamos esperar outra hora para a missão aparecer. Nekyu. Quebra essa, vai. Não, não vai rolar. Eu venci. Ou seja, nós vamos esperar. Ah, tá legal. Mas vai ser uma grande perda de tempo. Ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais. É, Nekyu, ele... Sempre vai para o celular quando ele não é útil para fazer o que ele quer, mas... Hoje, 14 players foram apagados, senhor. Deixe isso com um gênio. Nesse ritmo, o jogo não vai durar uma semana. Quanto a isso, senhor? Nenhuma missão foi reportada nos últimos dois dias. Nenhuma missão? Nenhuma, senhor. Mas independente disso, os players estão desaparecendo num ritmo absurdo. E quanto ao Minamoto? Ele está a ficar, senhor. Adaptação. Ele está a ficar, senhor. Ele não apareceu desde ontem. O nosso GM está desaparecido. Ele tem feito os seus tais trabalhos de arte por toda a Yuji. Então, suspeito que ele ainda esteja pela área. Então, vamos deixar isso com ele. Quer dizer que você não vai querer que eu me importe quais as atividades do Minamoto? Exatamente. Ele não é um animal social. É um espaço para aquele homem. Entendido, senhor. Como desejar, senhor Kitanichi. E algum outro problema? Vários players estão sendo atacados na rota 5, senhor. Nós respeitamos que seja um tabu nós. Um ruído de tabu. Um ruído de tabu. O quanto que isso afeta a gente? A nossa perda não é muito significante, senhor. Eu já comecei a tomar medidas para poder identificar onde está acontecendo o tabu. Muito bem. Então, o ruído explicaria a quantidade de players desaparecendo. Sim, senhor. Eu sou atrás de qualquer relação entre esses dois incidentes agora. Perfeito. Eu não esperaria menos de você. Eu deixo isso com você, Konishi. Entendido, senhor. Vocês repararam que a Konishi é uma gata? Meu Deus. Shou Minamoto. Um verdadeiro gênio. Ele é o Reaper mais jovem trabalhando na função dele agora. Táticas, inteligência, poder, decisões, performance. Os seus números são tão bons quanto os do senhor Kitanichi. Exceto pela cooperação. Isso, ele é um total zero à esquerda. Eu admito que ele tem talento, mas... Suas habilidades ficam fora de controle. Do que ele está atrás? As minhas análises sugerem... Ah. Como que você pode estar ocupado, senhor H? O seu café está sempre vazio. Tá legal, tá legal. Desculpa. Até mais. Pobre sojo. 15 minutos e contando. A qualquer minuto ele vai. Então, Nekyu. Pode fazer um favorzinho pra mim? Bingo. Agora é hora de refutá-lo. Se for quanto a esperar, eu não vou te ouvir. Tá legal, tudo bem. E que tal uma troca? Deus do céu. Ok. Responda uma pergunta minha e eu irei com você. Parece que você deu o braço à torcer, afinal. Pode falar. Do que você está atrás? Você está curioso. É um pouco. Se você não quiser falar, tudo bem. Nós podemos esperar. Tudo bem, tudo bem. Eu falo, seu pé no saco. Eu vou roubar Shibuya. Tá legal. Agora que tal uma resposta de verdade? Mas essa foi uma resposta de verdade. Ok. Como assim você quer roubar uma cidade? É, por isso que eu estou atrás do rio de Shibuya. Mas que rio em Shibuya? É minha vez de fazer uma pergunta. Você realmente quer uma segunda chance? O que está esperando você, Nardi? Você é tão sozinho lá quanto é aqui? Qual é a diferença? 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 Você não precisa responder. Eu não me importo. Cara... Agora vamos começar. Como que está o nosso sinal hoje? Está vindo depois do Shibuya, que é um distrito de Shibuya. Não sei o nome em português, mas... O quê? Isso fica em Udagawa? Ah, sim. Você conhece bem a cidade, Nekyu. Nascido e criado em Shibuya. Prazer. Ora, ora. Então, o sinal está vindo de Udagawa, certo? Vamos. Olha só. Isso é novidade. Será que alguém mudou de comportamento hoje? O distrito de Udagawa... É o mesmo lugar em que... Eu vi na sua cabeça. Junto de você estava... O meu corpo morto no chão. Como foi que eu morri? E quem diabos é você? Eu tenho que encontrar as respostas lá. Ok, vamos para Udagawa. Pessoal, aqui é o Tails da edição. Vindo me cortar o vídeo para vocês. Porque basicamente deu uma hora de side quest. Eu não estava a fim de fazer isso. Enfim, esse cara pediu para eu derrotar 10 ondas de ruídos. E foi exatamente o que eu fiz. A gente derrotou todas elas, o pão bastante. Depois a gente viu esse microfone aí que tinha sido roubado. E aparentemente tinha sido esse cara aí de capuz preto que tinha roubado ele. Daí a gente foi devolver e falar para ele. A gente foi dedurar o cara para o cara dono do microfone. E acabou que no fim das contas não era o cara de vermelho. Quem tinha roubado o microfone era na verdade o Miyamoto, o GM malucão lá. Aí então a gente encontrou o Beats, a gente meteu uma porrada nele. Brincadeira, a gente tomou uma surra mesmo para ele. Ele não nos deu um segundo para respirar. E aí então o Beats deixou cair o pingente lá do Rimi e ficamos todos tristes. Lembramos que o pingente era do Rimi, ele tinha morrido e tal. Aí, pá pá pá, Rimi, há, legal. E aqui estamos nós, em Udagao. Você conhece o Udagao bem, Nekyu? Aham, eu costumava vir aqui depois da escola. Com os seus amigos? Tch, por favor. Eu não ando em grupos. Eu nunca encontrei ninguém divertido para ficar do meu lado. Nem eu. Nós temos muito em comum, pelo que parece. Sabe, Nekyu? Shibuya é bem parecida com você. Bem dividida. Hã? Por que você está falando isso? A Yuji é dividida em diferentes áreas. Shibuya, só existe uma. É assim como uma única parte de um enorme mundo. Cada área da Yuji tem únicas regras. E você não pode viajar entre elas. O Sr. H disse isso para você. Hanekoma. Oh, então você sabe das nossas conversas. É. Como eu estava dizendo? Caraca. Toda área tem suas próprias regras. Elas nunca se unem umas com as outras. Isso parece familiar. Isso poderia se aplicar a qualquer um. Talvez. Desde que todos nós tenhamos nossos próprios mundos. As pessoas nunca entenderiam umas às outras. Não é? Elas são elas. E eu sou eu. Falar com elas não me leva a lugar nenhum. Eu achava que eu jamais respeitaria alguém. Cara, o Nekyu não vai mudar, né? Até eu ver o mural do Cats. Oh. Aquele Cats. Descobrir uma nova filosofia. Ahn... Faça o que você quiser. Quando e como quiser. Era essa a filosofia? É. Aquilo me... Abriu os olhos. O Cats viveu a vida inteira dele do jeito que ele queria. Mas eu nunca pensei que eu poderia também. Finalmente alguém que me entende. Foi o que eu pensei. Aproveitar cada momento com liberdade. Eu só preciso fazer as minhas coisas. Assim como o Cats. Esquecer as outras pessoas e apenas aproveitar a minha vida. Absolutamente. Quem precisa dos valores das outras pessoas? É fácil viver a sua vida seguindo as suas próprias regras. É. Mas... Eu não sinto mais isso. Desde que eu vim para Yuji... Lendo a mente das pessoas... A Shibu está cheia de pontos de vista diferentes. O Sr. H mesmo disse que o mundo acaba comigo. Para expandir o meu mundo eu preciso aprender mais. Muito além. Não apenas... Escrever os valores das pessoas... Como algo inferior. Mas talvez... Eu tenha... Regredido um pouco. Talvez eu devesse abrir um pouco a minha mente e aproveitar mais. Alô! Nekyu! Bem, nós podemos estar presos em Shibuya, mas ainda dá para ver uma grande área aqui. Por que você acha que é assim, Nekyu? Por que... Mostrar para nós algo que nós nunca poderíamos alcançar? Aquele mural que você me ensinou fica ali em cima, não é? O sinal está vindo daquela direção. Então vamos dar uma olhada. Legal... Como quiser... Wait, what? Era aqui o... 3 é o ponto do 1... Ai meu Deus... Não, não... É ele, caramba... 4... 1, 5, 9... São 2... Não dá para entender o que esse maluco fala, velho. Eu sinceramente acho que ele inventa algumas coisas. Ei, esse é o... Shhh! Vamos ver qual é dele. Ok, ok. 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9... 3, 2, 3, 4, 4, 6, 6, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7... Hehe... Ih, perfeito. Mano... Em breve... Em breve eu terei minha solução. É maluco, cara. Eles tacaram um monte de número para fazer ele parecer um cara inteligente. O que que ele estava fazendo? Mano, isso é um... Hã? Aquilo é uma símbolo de ruído, não é? No meio. Vandalismo... Ele... Pichou essas coisas, não foi? Não está mais para... A sua arte solitária... Bom... Talvez mais. Meu telefone está respondendo a isso. A essas pichações... Eu achava que você estava atrás de um rio em Shibuya. Eu estou. Ah... Isso não parece nenhum rio. Obrigado, Nekyu. O que é isso, afinal? Considerando o artista... E... Não deve ser nada bom. Vem, ah... Deveríamos apagar isso. Ele vai saber. Ele vai acabar descobrindo. Além disso... Pode ser uma armadilha. Vamos apenas deixar como está. Agora é a hora perfeita. Se eu conseguir levá-lo para onde eu estava no chão... Ei... Diga, Nekyu... O quê? Eu gostaria de checar aquele mural. Você se importa? Ah... Não, claro. Vamos lá. Acho que era lá que ele queria ir, não é? Não foi lá que ele tinha visto a visão? Quando ele viu a mente dele... O quê que ele precisa indo lá? Ah... Eu não sei. Ah... Finalmente... Respira, garota. Respira. Não me diga para respirar. Eu posso respirar quando eu bem entender, tá legal? Por que aqueles dois moleques sempre aparecem? Ah... Eu não sei. Nós somos protagonistas. Por que aquele cara da matemática também não nos deixa apagá-los? Ah... Enfim... O que diabos aquele GM também estava fazendo aqui? Além de só pensar em missões e acabar desistindo delas. E não dar para a gente. Apenas... Relaxa. Ele é o... Ele está no comando de tudo. O quê? Mas... Por quê? O quê que é aquilo? Ah... Aquilo é um ruído tabu. Ah... O quê? Eu não sabia que ele tinha essa aparência. Então... O GM é quem estava fazendo eles? Então isso pode... Era ele a fonte desse ruído tabu? Não, exatamente. Aquele símbolo é... Não foi usado ainda. Deve ser uma outra fonte. Ainda assim, nós... Vimos ele desenhando. Isso é uma evidência bem forte de que ele está por trás disso. Você está sentindo esse cheiro, Caria? Caria? Promoção! Glória! Ah... Eu passo. Ao invés disso, você pode me comprar uma tigela de ramen. Você pode ficar com todo o crédito por denunciar ele, tá legal? Meu Céu! Você é preguiçoso até para receber os créditos para alguma coisa? Ah... Melhor mais que sim. Além disso... Eu talvez tenha um outro mistério para desvendar. Cara, eu quero muito ver qual é desses Rippers. Eles ainda não... Sabe? Eles só estão lá! Eles são a equipe Rocket! Eles ainda não fizeram nada! Enfim... O que você quer aqui, ô Joshua? Mas que pichação impressionante! Red Cat é o meu lugar favorito daqui. E foi o lugar onde eu morri que eu vi na sua cabeça. Espera... Eu assumi que eu estava vendo as suas memórias, mas... Eu não... Isso não poderia ser facilmente a sua imaginação apenas. O que eu vi não prova nada. Você... Pode não ter nada a ver com isso. Alô? Ele está comigo naquilo... Hã? Você apagou por um momento. Oh, oh... Foi mal. Você está me dando déjà vu. O quê? Não! Então não... Deja vu? De quando? Será que ele... Você realmente me viu morrendo? Aquelas... Memórias então... Foram da minha morte? Eu não acredito, cara. WTF? Eu tenho que saber... Eu tenho que ter certeza disso. Apenas mais um scan. Meu Deus! Se ele realmente tiver a ver com a nossa morte, então... Talvez ele esteja por trás... Do segundo... Meu Deus! Não! Mais uma vez ele não diz nada, mas... Provavelmente a gente vai ver quando sai disso, não é? Exatamente. O que? O que? O... Não de jeito... O que? O que? WTF? O que? Eu... Eu estava aqui! Algum problema, né, Kyo? Ele... Foi ele quem me matou! Alô? Eu estou aqui... Só estou um pouco... Tonto... Mas eu estou bem... Ótimo! Vamos indo! Não tem nada para ver aqui... Esse receptor está nos fazendo andar em círculos... Será que o Sr. H me deu um com defeito? Como ele pode agir tão naturalmente... Perto da pessoa que ele matou? Ele ainda quis ser o meu parceiro! Ora... Por que que ele me matou afinal? O que foi que eu fiz para ele? Ele me conhecia quando eu estava vivo... Eu não... Eu não... Eu não conhecia ele... Um homicídio... Aleatório... Por impulso? Não... Ele deve ter tido um motivo... Tantas perguntas... Mas... Mas uma coisa é certa... Eu me aliei... Ao meu assassino... Eu... 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 Eu...